Meu Deus, ai meu Deus, ele está vindo E aí, Michael Jackson O Michael Jackson meio cavado ali Jesus Olha um soldado, olha o Chris Meu marido ali, meio cavado Caraca, caraca E falar de máscara Cadê minha máscara? Cadê minha máscara? Eu nem vi. Apresentação. Eita, boa. 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 Que louco, velho. Eita, boa. 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 Eita, boa.